E fala galera, beleza? Sou o Damas, estou aqui com vocês para mais um vídeo e no vídeo de hoje pessoal eu vou ensinar vocês a como privar a sua conta do Instagram. Então vamos lá pessoal, primeiro passo eu vou entrar no app do Instagram, lembrando aqui que meu Instagram está atualizado na versão mais recente. Então pessoal, verificou se está atualizado seu Instagram, você vai aqui no seu perfil no canto inferior direito, onde aparece aqui a sua foto, vai selecionar, selecionei vai carregar aqui o seu perfil e aqui pessoal vamos no canto superior direito nos três tracinhos, vamos selecionar, vai ser essas opções, vamos selecionar a primeira opção que é configurações, esperar carregar e agora pessoal vamos clicar na terceira opção que é privacidade, selecionei privacidade, aí logo de cara pessoal já aparece aqui a privacidade da conta, conta privada, vocês podem ver está desativado, agora eu vou ativar aqui a opção conta privada, vai aparecer essa seguinte mensagem, somente seguidores poderão ver suas fotos e vídeos, isso não mudará quem pode mencionar você ou enviar mensagem para você, mas não será possível marcar pessoas que não seguem você. Então fique atento a isso, agora é só clicar em mudar para privada. Pronto pessoal, minha conta do Instagram está privada. Bom pessoal, esse era o vídeo que eu tinha para vocês hoje, então se você gostou aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e eu vou ficando por aqui e tchau, tchau!